Você atendeu? Sou eu, a Dina. E eu tô aqui em Londres, gente, na véspera do casamento real. Aqui, na frente do palácio de Buckingham, onde mora a rainha, a princesa vai morar um dia, é tudo feito de ouro, é tudo chique, lindo, maravilhoso. Aqui é a Europa, gente. E teve boatos que eu tava numa pior. Se você tá numa pior, Kika também, então. Gente, é uma data histórica aqui. Tá todo mundo ligado, todo mundo tá querendo falar, todo mundo vendo. Tem televisão do mundo inteiro, gente. Olha isso ali, televisão. Olha ali, televisão. Tem ali, ó, atirador de elite, tá vendo? Olha ali, ó, Bang Jump. Tudo isso acontecendo, gente, pro evento mais esperado do ano, da década, do milênio, que é o casamento de uma menina que, ah, não sei o que lá, não é rainha, com um menino que é, não é rei, mas é um dia, ah, não sei o que, quem é o pai dele? É rei? Ainda não. É, porque a mãe dele não vai morrer nunca, ele não é ainda. Quando que ele vai ser? Quando a mãe morrer. Ah, mas e o que vai casar? Já errei? Ah, não sei. Vai ser? Viva o casamento real! Everybody, look at the queen! Are you the queen? Oh my God, the queen! The queen's here! Que fofo! Hi! Como você chama? Inglês. 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 Quantos anos você tem? Hein? Hein? Como você chama? Inglês. Do you want the invitation for the wedding? I have! Muito obrigada! Do you have a girlfriend? No. Boyfriend? Yes. Boyfriend? Oh my God! The queen, look the queen is here! Oh my God! Can I touch you? It's him? Can I be, can I be the not godfather, the mother? Yes. Yes. Calma. Você está aqui para o casamento? Yes, special. Ah, você veio? Special. Buggy buggy. Buggy buggy! Buggy buggy! Ele vai te buggy no casamento! Gente, que demais! Ah! 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 Where are you guys from? Friends. Friends? Eh! Eh! No, let's see. Yeah! Você é brasileiro também? From Australia. Ah, Australia. Australia! Ah! 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 The queen is here! Ah! Pictures! The queen! Ah! Olha, gente. It's reporter who fala uma lingua, faz cach, 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 cach. Donde será que ele é? Será que ele fez direitinho? Do a que torcei, no? I choć uroczystość ma kosztować Grytyjskich podatników 20 milionów Puntów, to ten wydatek na rodzinę królewską Grytyjczykom z pewnością się zwróczy. Maciej Boroch, Fakty, Londyn. Woohoo! We can record when it's blowing. You did well! Mucha brigada! When is it Kompom? Where? When Kompom? When? Eh, yesterday? Where, where? Where, where? Oh my god! Oh my god! Que lindo! It's a television... Television is this. E agora, gente, a gente... Ah! Saufador! Oh, Duta! Oh, Duta! Oh, Duta! Oh, Duta! Oh, Duta! Oh, Duta! Eeeeyyy? E aí, Vett? E aí, Vett? Será que a Vivett?! Vem.... Vem! É aqui gente! É exatamente aqui! em Westminster, que um vai chegar pro outro e vai falar na frente daquele moço Ah, eu, quer, eu ou ele pergunta, quem é você, que é a menina fala o nome dela, quer casar com ele aí ela fala, yes, eu quero aí ele fala, não ele o moço, aí quer casar com ela, conta pra ele, aí ele fala quero, aí fala só que daí alguém ainda pode falar, ah, chega, mas não vai falar porque é real, ninguém tem coragem mas eles vão casar aí Toquei, toquei Gente, tô tocando, tô aqui em Westminster, olha o que eu me deparo eles tão trazendo o tapete vermelho Ai, eu brossei, casei, casei também I touched the carpet Oh my God Oh my God, did you see? You know the shortest way to go to the backhand palace Yeah You know the shortest way to go to the backhand palace Do you know where the shortest way to go to the backhand palace No Backhand palace, yeah Backhand palace, yeah Backhand palace Ok, so you go straight here Then you go left Then you ask the cab driver Please, how can I get real fast To the, ok, you got it? Ok, thank you Bye Thank you Hi, sorry Oh my God, sushi Hi 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 Can I sit? Yeah, can I sit? Muito obrigada Did you pay to be here? Não, é de graça Meu Deus, não precisa pagar pra tá aqui Você que tá aí no Brasil, não tem dinheiro Vem pra cá, gente Não precisa pagar pra tá aqui Olha a visa que você tem aqui Que máximo Eu vou pedir um negócio agora, é sério Vocês talvez não concordem, mas eu vou falar Can I spend the night with you? It will be with them Can I spend the night with you guys? Yeah Are you really? Yeah Any day Any day I'm being serious I'm being serious, you can't Serious, you can't Serious Any day Eu vou ficar Oh, my new family, I love you already Woohoo All right Eu vou ficar, mesmo Tchau, Brasil Tchau, Brasil Tchau, Brasil Tchau, seu casamento Chegou, chegou, chegou Um grande dia, gente Olha isso aqui Olha o que tem de gente ali Todo mundo Pra ver o grande casamento do século Tudo bem que eu tô um pouco dolorida Porque dormir naquela cabana Foi um pouquinho desconfortável Mas valeu a pena, gente Minha família é linda Eu vou ver tudo de muito perto E agora eu tô chegando muito, muito perto De onde eles vão falar Sim, aceito Não, não aceito E eu quero ver Até onde eu vou conseguir chegar Vem rápido De onde eu vou chegar É sério Todas as pessoas que estão aqui Tá todo mundo Tentando de alguma maneira Entrar Que Londres tá parado Tá todo mundo Fechando tudo Todas as ruas Eu já sei Vem aqui Eu vou perguntar pra esse último Onde que eu Como eu chego Oi Você sabe como eu posso ir Para o Westminster Para ver O que eu faço O que eu faço Que fofo Que fofo Obrigada Obrigada O cara mais alto do mundo Vem cá Vem ver Meu Deus Meu Deus Olha eles aqui Oh meu Deus Harry King O que você acha que é mais difícil Ser um reino Ou um marido Oh, bem Eu ainda não estou muito marcado Mas dê-me outra hora E eu vou deixar você saber Oh, ok Oh meu Deus Não estou acreditando Estou muito perto dele Posso tocar você? Olha, olha Calma Todo mundo Eeeee Olha o cavalo Olha o cavalo Olha o cavalo Olha a rainha Para tudo Olha a rainha Meu Deus Olha a rainha Olha a rainha Eu vi a rainha Filho do céu Que eu vi muito de perto Gente A rainha Ela não é cena Olha o príncipe Ele está acontecendo Ele está indo para a igreja Gente Olha Princesa 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 Eu vi Eu vi Olha que a rainha Para sério Eu daí Eu subi no pastinho Qual O Do menino alto Você não estava Sério Tá Tá bom A gente está todo mundo em silêncio Porque O alto falante Dá para ouvir o que está acontecendo Na igreja Acabou A princesa Acabou de falar Aceito Ele acabou de falar Aceito Agora eles devem estar fazendo Aquelas coisas finais Que é meio cansativo De casamento Mas está quase acabando E daqui muito pouco A carruagem Vai passar aqui É muito importante o que está acontecendo hoje Não pode nem brincar Kate 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 Meu Deus Meu Deus Kate Gente Eu não estou acreditando Que eu vi a princesa Kate Você não promete Que demais Gente Eu não estou acreditando Eu estou muito feliz Aqui Londres É o máximo Mas muito mais legal que isso Foi ter participado Do casamento Do príncipe William Com a princesa Kate Que agora eu não posso Mais falar Kate Gente Que ela é uma princesa Eu sou a Tina E agora Já participei Do casamento real Uhul No, no one here To say hello While my eyes Go looking for flying saucers In the sky While my eyes Go looking for flying saucers In the sky